Samba Lele Pisa na barrada, sai ou tá lá? Oh morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora Oh morena bonita, como é que se casa? Põe o fã na cabeça, depois dá fora de casa Samba 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 Lele Samba 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 Lala Samba 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 Lele Pisa na barrada, sai ou tá lá? Samba 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 Lele Samba 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 Lala Samba 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 Lele Pisa na barrada, sai ou tá lá? Oh morena bonita, como é que se casinha? Bota a padrão lá no fogo, vai conversar com a vizinha Oh morena bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, digo adeus e vou embora Samba 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 Lele Samba 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 Lala Samba 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 Lele Pisa na barrada, sai ou tá lá? Samba 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 Lele Samba 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 Lala Samba 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 Lele Pisa na barrada, sai ou tá lá? Samba 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 Lele Samba, 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 samba...